Hoje mais um programa Azar na Cozinha Com o nosso convidado de hoje Meu amigo Sérgio Almeida Cirurgião Plástico Num oferecimento de Beltrame Submercados E a Favorita Com apoio de Heineken Empório Garimpo Maria Inês E Best Beef Boutique Estamos aqui na Favorita Para mostrar para vocês mais um pouquinho Da gastronomia santamariense Vejam só Bem, esse projeto aqui A intenção é mostrar um pouquinho Da gastronomia santamariense Não só daqui, né Conhecer um pouquinho mais Brincar com nossos convidados e convidadas Uma vez por mês Terão a oportunidade de ver isso Favorita Para quem não conhece ainda Olhem só essas imagens Dessa bela loja de imóveis planejados Onde quem gosta de cozinhar Como eu Eu acho que é Acima de tudo tem que ter Um assessoramento Numa bela cozinha Mas a gente fala De alguns parceiros Que acompanham esse projeto Aqui, antes de tudo Tem que agradecer Beltrame Submercados A Favorita Com o apoio Que a gente fala sempre Mas hoje temos o prazer De encontrar aqui Uma apoiadora Que quando a gente falou assim Vamos para a cozinha Com azar Disse sim na hora Cris, tudo bem? A gente fala Empório Garimpo E a gente apresenta Essas belas pratarias E o pessoal pergunta Nossa, onde é que é O Empório Garimpo? Tudo bem contigo? Tudo obrigado Por acreditar no nosso projeto Imagina, é um prazer A Empório Garimpo Que está iniciando também Agora em novembro A gente completa um ano Também é um bebezinho E foi feito com todo carinho Assim, nós estamos Em Júlio de Castilhos Optamos por Júlio Acreditando Nós fizemos uma análise Inclusive do mercado E fomos assim Vamos conquistar Júlio Porque também merece Nós temos clientes Fantásticos também Em Santa Maria A nossa loja Sendo lá Mas eu digo assim A gente tem um pouquinho De uma loja virtual Em Santa Maria Porque a gente faz A extensão Com o auxílio das redes sociais Nós trouxemos A Empório Garimpo Para cá Então nós fazemos As vendas Temos os nossos clientes E entregamos aos nossos clientes Aqui em Santa Maria Mas eu quero saber um pouquinho Porque nós já tivemos Essa terceira edição daqui E cada edição A gente vê Novidades Aliás, belíssimas novidades Postas à mesa O portfólio Do Empório Garimpo Quais são os produtos Principais Ou a quem ele atinge? Bom, o Empório Garimpo Ele partiu Do princípio assim Nós, as proprietárias Como consumidoras O que nós tínhamos Dificuldade de encontrar E aqueles itens Que remetiam Às lembranças boas Às casas da avó Àquelas lembranças De algumas viagens O que trazia aconchego Esse foi o ponto de partida Da Empório Garimpo Tanto que assim A nossa proposta É justamente Trazer peças diferenciadas Tanto nas louças A gente tem as taças Com desenhos diferentes Nossa proposta É justamente isso Assim, buscar o diferente Mas que remete Àquelas lembranças Que nós tínhamos Então tem muita louça Nós temos pratos de bolos Nós temos os copos Taças Copos coloridos Acessórios assim Como descansos de talheres Porta petisco Tudo isso com pedras Então são propostas Que nós procuramos Assim, sair do trivial E agregar na decoração Dos nossos clientes O pessoal está vendo aqui Todas as nossas edições Empório Garimpo na mesa Para quem quiser conhecer Para quem quiser adquirir Para quem quiser Ter essa oportunidade De ter Empório Garimpo Na sua mesa Como é que faz? Bom, nós temos a loja Em Júlio de Castilhos Que eles podem entrar Em contato conosco Ou através das redes sociais Nós temos no Facebook E também no Instagram Pode entrar em contato conosco Conversar Ou até mesmo Nós passamos O nosso WhatsApp E faço contato direto Com os clientes Tiro as fotos Do produto que a cliente quer Se ela está procurando Algo específico Eu tiro a foto Já em automático Na loja E nós vamos nos conversando Já passo valores Tudo E a negociação É feita online Praticamente Minha querida Olha, mais uma vez Muito obrigado Por acreditar No nosso projeto Porque realmente Deixa a cozinha Ou seja Todo o processo Ainda mais bonito Bom, a gente fala assim Temos convidados E convidados Quem sabe você também sabe Você cozinha? Olha, eu cozinho brevemente Digamos assim Quem cozinha lá em casa Como a Kellen Nós temos os chefes Quem gosta de cozinhar É o marido Mas eu também me arrisco Tem algumas coisas Que eu também me arrisco Olha só O nosso convidado de hoje Já está rindo ali Temos um convidado Grande amigo Preparado Já com avental Apóstol Nosso amigo Meu amigo Sérgio Almeida Vamos falar com ele Prazer te ver Obrigado por tudo E olha só Azar na cozinha Que gente Próximo pode ser você Azar na cozinha Mais uma edição Aqui na Favorita Oferecimento de Favorita E Beltrame Supermercados Com apoio de Heineck Maria Emesa Emporio Garimpo E Best Beef Boutique Bom A gente fala o seguinte Todo mês a gente tem Um convidado Ou uma convidada Pois bem Já estamos no terceiro episódio E eu tenho o prazer De receber aqui Meu amigo Sérgio Almeida Doutor Sérgio Almeida Sérgio Almeida Esquece o doutor Na mão Professor da UFSM Você fez a especialização Em Bordô Bordô E está fazendo doutorado Em Rosário Na Argentina Não para de trabalhar De estudar Aventureiro E eu sei que gosta muito De gastronomia Obrigado por aceitar meu convite Tudo bem contigo? É um prazer Toda vez que tu me chamares Eu... Bem, com certeza Claro que isso aqui é um hobby Não adianta A aventura é bom O trabalho é bom O estudo é bom Mas a cozinha também E essa cozinha é maravilhosa O Sérgio Eu conheço você Há bastante tempo Já conversamos Já tive o prazer De colocar você na cozinha Lá uns 10 anos atrás Eu acho É mais É, e de lá pra cá Muitas coisas Assim, eu acho que você Continuou estudando Né Se especializando e tal Cirurgia plástica Hoje O que mais está se usando? Qual é o momento? É estético? É reparador? É, a gente sempre diz Que a época agora É a época do boom Né Inverno O friozinho Todo mundo se preparando Para a chegada Do verão Então é a época A gente mais trabalha E lógico A estética agora É a fase Não adianta Embora se veja A história de crise Mas a gente tem trabalhado bastante Eu acho que Não afeta tanto Porque as pessoas se programam Né E Como eu digo Quando a pessoa Chega na frente do espelho E ela vê que algo Não está legal Que ela Então ela se programa Para procurar o cirurgião Vamos conversar E a época é agora Né A época é ideal Mas Sérgio Você sempre Eu acompanho você Sempre se adequando Né Aonde leva tudo isso? Quais são os avanços Nessa tua profissão Em termos Nessa área? É A gente vê Que tudo é cíclico Não só na cirurgia plástica Mas na medicina E sempre tem aqueles modismos Né Então chega uma época Que às vezes a moda É a lipo Então Eu me lembro No início Quando começou a lipo Eram grandes volumes Litros Litros de gordura Agora a gente vai ver As lipos são muito pequenas Então são realmente Gorduras bem localizadas Então aquele modismo Aquele ciclo Na medicina É muito comum E a gente também Na face Hoje em dia Antigamente Eu me lembro A gente fazia lifting Levantamento e face Cirurgias grandes De 5, 6 horas Agora a gente faz Em partes Exemplo Pera pálpula De repente Terço inferior O botox Veio pra retirar Muita cirurgia Que a gente fazia Cirurgias grandes De terço superior Nessa região frontal Então A gente está sendo Mais conservador E essas coisas estranhas Metacrilatos Da vida Coisas desse tipo Estão cada vez mais Sendo abandonadas Mas Lado profissional Acho que quem não te conhece Mas Quem te conhece Sabe que você é um aventureiro Sob duas rodas Como poucos Uma cidade Vocês tem um grupo Bastante grande Que fazem Já tiveram Belas aventuras Eu já acompanhei Em fotos Em vídeos Etc E digo assim Pô gostaria de ir junto Bora ver essa Vamos Você e uma grande turma Já fizeram Grandes Roteiros Mas eu acho que você é um expert Na ruta 40 Já fizeste a 66 Atacama Já umas quantas vezes Sete vezes Sete vezes E agora Em maio Fizemos a ruta 40 Como é que Como é que Essa emoção Como é que Essa experiência A ruta 40 É a ruta 66 Da América Então é onde o aventureiro Vai Qualquer época do ano Fomos agora em maio Uma época que Chegamos em locais Que estava menos 8 graus Imagina Cordilheira acima Então É todo tipo de terreno Gelo de manhã Nos rios Assim Mas uma aventura fantástica Mas e quantos mais ou menos Vão nessas grupos Quantos vocês são É nós fomos aqui Em sete motos Sete motos É o mesmo estilo de moto Motos iguais Para andar mais ou menos Parecido né E com acompanhamento Dois carros de apoio O pessoal foi Fez uma filmagem Muito bonita Levamos um drone Fez A área mais bonita Onde passou O Rally Dakar Que é chamado Quebrada de las flechas Foi muito bem filmado O pessoal profissional Ficou muito legal E vai sair daqui a um tempo Com um documentário Com 45 minutos Ou seja Como é que você Teu trabalho A tua profissão A tua lado aventureiro Enfim Tudo isso Como é que se concilia Como é que se divide As tuas etapas Do Quando digo Do aproveitar a vida Eu acho Que aí Está o segredo De bem viver Porque É bom o trabalho Principalmente O nosso trabalho É um trabalho Muito estressante Eu estou vendo Porque agora Há duas Três semanas Começou a formar Um grupo Da minha época De formatura Então nós nos formamos Em 113 Em 1980 E agora Há duas Três semanas Começou a formar O grupo E eu estou vendo Que já O grupo está Com 38 40 De pessoas Que começam a falar E diz Olha eu já tive Treze infartos Eu já tive AVC Então Eu digo O que eu tenho Eu caí da moto Uma vez Daí só Então Está aí Eu acho que é esse O segredo Não pode ter Dedicar só uma coisa A nossa profissão É muito estressante Sabe A gente não pode errar Então tu tem que ter A cozinha Que é a tua válvula de escape Tu tem que ter A tua moto A tua bicicleta Tu tem que ter Outra coisa Para esquecer Virar as costas E dizer Bom agora eu vou andar De moto Agora eu vou andar De bicicleta Agora eu vou viajar Eu vou esquecer E agora acontece isso E vamos cozinhar E cozinhar também É um hobby teu Eu gosto Sempre gostei E eu fui meio obrigado A época Quando eu fui fazer Minha residência No Rio de Janeiro Em 85 Eu não sabia Não gostava E aí tive que começar A fazer Aí fui para os book E ali claro Aí dá o stall E não precisa ter dom Para a cozinha Tu tem que gostar Mas você faz Você vai para a cozinha Com frequência Hoje ao meio dia Eu fiz almoço Uma coisa rara assim Fazer almoço Mas fiz Com o maior prazer Gosto Então adoro a cozinha E tem alguns pratos Que você mais aprecia Para fazer Não sei Eu sou O rei do carreteiro Eu sou carnívoro Por excelência Prova é que Argentina e Uruguai Eu acho a gastronomia Deles fantástica E a maioria é carne Então realmente Meus pratos Se eu tiver que fazer Uma opção Mas é como eu digo Tu não pode comer Sua carne Tu tem que comer O peixe Tu tem que ir Para uma massa De vez em quando Tem que doar É lógico Mas eu adoro carne Gosto mesmo Então chegando agora Nós estamos aqui O meu convidado De hoje Azar na cozinha Sérgio Almeida Já estou vendo aqui Salmão Aliás O que você vai fazer Eu vou fazer assim Então de entrada Eu vou fazer um brim Caramelizado E depois vamos fazer Trouxas de salmão Com ervas É acompanhado Com um aspargo fresco Nós vamos dar uma salteada Só Para combinar Com o prato Com comida Calórica Por quê? Porque o salmão Ele tem uma gordura Mas é aquela gordura Muito boa Então o salmão É um dos peixes Que é muito indicado Em mulheres grávidas Mulheres que amamentam Porque tem vitamina Tem cálcio Tem tudo É um peixe Que principalmente Pelo ômega 3 Faz parte da alimentação A gente deveria Pelo menos uma vez por semana Comer um peixe desse tipo Azar na noite 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 E aqui na favorita Nessa bela loja De imóveis planejados Onde a gente está fazendo O terceiro capítulo Eu diria de azar na cozinha Com oferecimento De beltrano e supermercados Apoio de Heineken Best Beef Boutique Maria Inês E Empório Garimpo Meu convidado aqui Já preparado Para botar a mão na massa Meu querido Sérgio Almeida Vamos um pouquinho aí E a luta vem aí Para quem gosta de cozinhar Ter uma cozinha Bem preparada Já é Eu acho que é o começo É o princípio É meio caminho andado É meio caminho andado Depois também A escolha do que a gente vai fazer Também é importante Vai receber uma pessoa Tem que ter noção Do que essa pessoa gosta O que ela não gosta Tem pratos que a maioria gosta Mas tem gente que diz Olha Não gosta desse tipo de peixe Não gosta desse tipo de carne Então o bom é já ter uma noção Do que a gente vai servir E para quem vai servir Bom, tu vai servir para mim E para ti Então já sei Eu já vi Vai gostar Não tem dúvida O que você vai começar com o quê? Estou vendo cebolinhas aqui É não Nós vamos fazer de entrada Um queijo brie E o queijo é sempre interessante Ter uma noção De onde ele vende O que é feito O queijo brie é considerado Um dos queijos mais antigos Ele é chamado Do rei dos queijos Ele tem essa consistência Dessa crosta E ele é uma pasta por dentro Por quê? Ele é feito de leite de vaca E esse aspecto de crosta É dado por um fungo É o penicillium candida Então dá esse aspecto branco acento Você vê que é um queijo maturado novo Quando ele fica mais amarelado Normalmente é de 30 dias ou mais Ele é chamado de brie Porque é da província De brie Norte Muito próximo É da província de Champagne Então lá tem Paris La Brie junto Um pouquinho para o nordeste Champagne E é também chamado De queijo parisiense Ou o rei dos queijos É um queijo tão antigo Que naquela época Da nobreza Os tributos Para quem não tinha o dinheiro De pagar os tributos Pagavam com esse tipo de queijo Poxa vida Que valor E o Carlos Magno O imperador O grande da história Era o seu prato preferido E o queijo brie Ele pode ser comido em natura Como sobremesa Como salada Em pães E em tábuas Com outros tipos de queijo Um outro conhecido nosso Muito parecido Que é derivado do brie É o camembert Muito parecido É um derivado desse tipo Então a gente escolheu esse Porque ele tem esse aspecto Aveludado do fungo E com uma cebola caramelizada Em cima dele E quando a gente Antes de servir Coloca um minutinho No micro-onda Ele derrete Então fica uma consistência Muito boa Então como a entrada É um prato assim Eu duvido Cebola caramelizada Isso E queijo brie Queijo brie Bem, antes de mais nada Antes que o Sérgio comece a fazer Eu acho que o nosso telespectador Quer saber Mais uma vez Para recordar Os ingredientes Então Ingredientes Queijo brie Cebola Se tiver uma cebola pequena Melhor Um açúcar Tristão açúcar Um açúcar mais grosso Uma Colher de Sopa De Óleo vegetal Pode ser óleo de milho E Um 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 Manteiga O bacon Cortado em tiras Bem fininhas Só isso Microondas Microondas Nos ajuda Nós vamos ganhar Tempo colocando essa cebola Seis minutos No microondas Depois ela é reservada E aí ela vem para uma Caçarola com um pouco de óleo Manteiga E aqui em torno de dez A quinze minutos A gente vai caramelizando Ela vai ficar num aspecto escurecido Que depois vai ser colocado Sobre o queijo Levado ao microondas Quando ele voltar O ideal É colocar raspas de castanha Em cima Na hora de servir E também a gente faz Pequenas fatias do bacon Deixa um minuto no microondas E ele forma como se fosse um torresmo Então ele combina muito Com o doce Da cebola caramelizada O bacon Daquele crocante E esse queijo fantástico Muito bom para a entrada Comecei a imaginar É E se sabe que Harmonizar Se a gente fosse harmonizar Seria com um vinho De preferência Um vinho branco Será? Sim Tipo um chardonnay Um sabor, né? Que a gente diz Vinho abarricado Porque tem, né? Mas então, meu querido Vamos E também Tu poderia usar Um vinho tinto Mas aí teria que ser De médio cor Exemplo Um Pinot Um Merlot Ou um Carmener Então seriam Os vinhos Mais indicados, né? Enquanto eu abro a garrafa Pode colocar a cebola No microondas Vamos começar Não provar esse brie Tem que cortar a fatia do bacon Bem fina, né? Observa Dois milímetros Para ela ficar crocante Fica como se fosse um torresmo Dá uma sensação Na hora que morde Dela estralar no dente, né? Bem, enquanto o Sérgio Vai cortando aqui O acessorando, né? Ele trouxe esse vinho Veio lá da Ruta 40 Olha ali, então E uma coisa interessante Que esse vinho Torrontes É o único vinho Genuinamente argentino Torrontes Torrontes Esse é ali da região De Cafachate É uma região Próxima a Salta Do Norte Perto da Cordilheira dos Andes, né? E eles fazem esse vinho Muito bom Excelente Chamado de Torrontes É um vinho genuinamente Argentino Eu estou aqui na torcida Vamos ver Criar mais coragem agora Vamos lá Nós ganhamos algum tempo aqui já Com a nossa cebola Seis minutos De micro-onda Agora ela vai para uma cassarola Para ser caramelizada Então Para caramelizar O ideal Então seria Uma manteiga Um óleo E um açucarzinho Quando ela começar Dá o ponto, né? Então aí nós vamos Colocar um açucarzinho E ela vai começar A escurecer Ela fica com a cor Muito bonita E depois vai combinar Com o nosso brie Que é branco, né? Com essa cobertura De cebola caramelizada Pronto Tá bom Esse é o ponto, né? Esse é o ponto da nossa cobertura Vamos agora então Dar jeito no nosso salmão Salmão está cortadinho Vamos desligar aqui então Vamos fazer então agora o... Agora vamos fazer... Já... Partir para o salmão É, e antes a gente já pode ganhar um segundo aqui Um minuto ali Colocamos o bacon Um papel toalha Não esqueça que as fatias têm que ser bem fininhas, né? Para ele ficar crocante E... E ele vai entrar depois na cobertura do nosso brie Vamos despor aqui as nossas fatiasinhas de bacon Para regular um minuto ali agora no nosso forno Vamos lá Um minutinho aqui agora Olha, continuando aqui Azar na cozinha com o meu querido amigo Sérgio Almeida É um prazer ter ele aqui Já estamos tentando agora iniciar o segundo Ou seria o prato principal, né? O salmão O que que vai nesse prato aí? É, então é assim É um salmão, né? Dentro de uma trouxa de papel laminado Que vai para o forno De ingredientes tu usa as ervas que tu tiveres Tempero, cebola, tomilho, sálvia, alecrim Aqui nós temos alecrim, sal da manjerona Manjerona Salsinha Salsa É... Umas raspinhas de limão Um suco de um limão Azeite de oliva Fecha, trouxa E 20 a 25 minutos de forno Pronto? Pronto É isso E serve com? Nós vamos servir com aspargo Com aspargo Com aspargo salteado só no ar Aspargo É difícil encontrar aspargo na cidade? Lá no Beltrame Submercados tem Aspargo fresco Fresquinho E o aspargo é um... Ele é rico em vitamina C, sabe? Então é um alimento assim, nobre Um alimento muito saudável E vai bem com tudo Que coisa impressionante Eu adoro aspargo Eu adoro aspargo Eu adoro aspargo Eu gosto mesmo Vamos à mão, meu querido Enquanto você vai botando a mão no salmão Vou tomando mais um gole deste vinho Isso Vamos lá Como é que chama? Torrontês Torrontês Vinho genuinamente argentino Postas vamos temperar com limãozinho, óleo, azeite E depois colocar na troxa Limão siciliano Siciliano Isso Pimentinha tem por aí? Quem gosta de uma pimentinha acrescenta Vamos lá? Vamos lá, manda bala Vamos começar então a montar papel laminado para fazer as troxas Tá bom assim, Sérgio? Tá Aham Bom, nós precisamos de cebola A troxa pode ser feita de duas maneiras, né? Uma troxa mais quadrada, como se fosse um envelope E a troxinha, tu monta ela para cima, né? Então primeiro Então primeiro Cebola Depois Aposta Azeitezinho de oliva, pega lá para nós E agora começa a montar com os raminhos, né? Das ervas, então fiozinho de azeite Já foi colocada a nossa pimenta E aí começa então, né? Com as ervas, né? Então nessas ervas vai a manjerona Sálvia 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 Fresquinha Tura Tura O alecrim, nós temos que ter cuidado para não exagerar muito no alecrim Então tu vai montando, né? E depois uma azeitonazinha para dar uma sensação de acidez um pouquinho maior, né? Então vai montando a troxa Um pouquinho de sal Se sabe que o sal é sempre pouca quantidade Bom, depois nós vamos montar E como eu digo, essa troxa pode ser uma troxa montada assim, né? Ou uma troxa como se fosse um envelope Simplesmente nós vamos fechar esse envelope Deixando a parte de cebolas, né? Na parte inferior Então aqui está montada a nossa troxa de salmão Isso é muito legal quando a gente retira do forno Vem e abre essa troxa Os aromas Os aromas de várias ervas, né? E uma média é de 20 a 25, né? Minutos de forno Música 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 Bem, as trouxas aqui, pelo que eu vi, já estão prontas, né? Salmão bem acomodado, pelos temperos que foram colocados aí Não tenho dúvida que vai ficar algo surreal Forno, 240 graus Isso, lá de 20 a 25 minutos Vamos lá Vamos lá então, meu querido Música Música Enquanto as trouxinhas do meu amigo Sérgio ficam prontas aí Esse salmão deve estar uma maravilha A gente vai dando uma rodadinha aqui dentro dessa loja maravilhosa Que é a favorita Onde a gente está fazendo esse projeto de gastronomia com um convidado por mês E vocês ficam observando essas imagens do que tem aqui nessa loja Bom, a gente começa pela cozinha aqui Ou quem não gosta de ter uma cozinha, uma boa cozinha em casa Mas fora isso, o portfólio de produtos dela aqui Tudo móveis planejados é algo encantador Bem, o Sérgio cuidando aí E vocês sigam algumas imagens da favorita Música E estamos aqui continuando, né Aspargos aqui para serem um O que você vai fazer com eles? É, o aspargo Começa com o aspargo É um alimento, assim, fantástico Ele tem muita vitamina C Tem ferro É uma coisa completa Se a gente puder, pelo menos uma vez por semana O aspargo é um sinal de que a pessoa sabe o que é bom E o aspargo tem várias maneiras de fazer E todas elas muito simples, né E sempre o segredo, né Se tu quiser, normalmente tu faz uma pequena resistência Tu retira a ponta e a base, né E tu pode fazer salteado Como eu vou fazer Que é simplesmente tu coloca numa panela um pouquinho de óleo, né E joga ele lá com um pouquinho de manteiga Normalmente seis minutos ele está no ponto Ele fica com uma casquinha durinha, né É, e claro, se tu quer avivar cor Tu pode colocar ele na água com gelo Tu pode fazer no vapor, o que que é? Tu põe um centímetro, dois centímetros de água no panela Deixa ferver A hora que ela ferver, larga o aspargo Aí quando der a segunda fervura, né Normalmente três minutos, tu retira Então é fantástico, né O aspargo tem milha utilidade em termos da comida Além de ser saudável, né Ele compõe muito bem o prato, né Faz um contraste com o verde Ele acompanha bem quase tudo, né Peixe, carnes É, eu sou um fã, né Eu também, nossa O aspargo gosto muito E agora que a gente descobriu onde se encontra o aspargo Que barbado, que nem sabia lá que tinha Aliás, tudo que a gente usa aqui Tudo que a gente usa aqui Aspargos, temperos aí Tudo é lá do Belatrame Submercado Agora vamos montar o nosso brie, né Agora o nosso bacon que vai entrar depois na cobertura do brie, né Aqui é o que vai Tô colocando isso aí na lixa Três corações, tá bonito, né Agora a cebola vai em cima, né Cebolas caramelizadas Isso, vai na cobertura agora aqui E vai ficar Bem bonito fica Um minuto, um minuto e meio Máximo ali no micro-ondas Aí dá aquele calor do queijo, né Castanha 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 Pode ser nozes, né Pode ser lá Amêndoas Isso, pode ser uma lasquinha, né De amêndoas E também umas lasquinhas de bacon em cima aqui Para quebrar um pouco o adocicado da cebola, né Então agora um minuto, um minuto e meio no máximo No micro-ondas, né Para dar aquela esquentada e derreter um pouquinho dentro do brie, né E está pronta a nossa entrada Passaram os 25 minutos agora, meu querido Chega, né Vamos lá Vamos lá Vamos ir aí Então é, normalmente é de 20 a 25 minutos, né Então está aí as nossas trouxinhas, né Ela fica bem úmida, por isso que a gente cobre bem O salmão a gente tem que ter cuidado para ele não ficar muito seco, né Então essa cobertura faz com que ele dê uma cozida e não perca o líquido Então essa é a finalidade maior do papel laminado E agora, né A nossa entrada, ela vai um minuto para o micro-ondas e está pronto Que aí dá aquela derretidinha dentro da pasta do brie e esquenta Então aí já está, a hora que a gente retirar já está em condições de servir, né A trouxa está pronta, o nosso aspargo já está também salteado Então um minuto de micro-ondas agora no nosso prato de entrada Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Voilá Essa é a entrada, Sérgio Essa é a entrada Podemos experimentar já Observa que o queijo Sim Por dentro está um creme É, com alegria Está bem cremoso Olha só o creme Ele fica cremoso Cremoso E claro, o ideal é retirar do micro-ondas que ele está quente e já servir, né Hummm Então ele tem que ser assim, né Servido Meu Deus E o ideal é comer ele quente, lógico, né Está perfeito Nossa, essa combinação do queijo, sabão do queijo A cebola Meia adocicada Meia adocicada O baconzinho para dar uma quebrada O bacon para dar uma quebrada A pimentinha também Está tudo aí Hummm Falei pimentinha não É A castanha A castanha A castanha Isso, a castanha Tá bom Essa, gente Essa é a entrada, né Vamos ficar delicendo um pouquinho essa entrada aqui Nós estamos fazendo esse Azar na cozinha com ele Sérgio Almeida aqui A favorita dessa bela loja aqui Essas cozinhas maravilhosas Oferecimento de Beltrame Supermercados também E apoio da Heineken Da Marien Lens Da Best People Boutique E Emporio Garimpo Azar na noite 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 Eu achei que essa entrada era muita coisa pra gente aqui, né Meu Deus do céu Ou seja Se tivesse mais com certeza Eu acho que a gente estava apreciando Porque realmente é É algo delicioso Mas Tem mais pra gente experimentar, né Afinal de contas a trouxinha aí E é uma surpresa que vem aí. É uma surpresa. Qual é a expectativa? Como é que faz agora? Agora é o contrário. Isso. Vamos montar o prato, desenrolar. Normalmente de 20 a 25 minutos, né? O salmão, ele... Um peixe que a gente sabe que esse tempo, ele... Está em ótimas condições, né? De ser consumido. E como eu digo, até um sashimi desse salmão é bom, né? O salmão a gente come até cru, né? Olha só. É. E o interessante é esse cheiro, né? Ah, que coisa, as ervas todas misturadas. Todas essas ervas e... O azeite, a... A gente sabe que o bom prato começa pelo olfato. É, tem que sentir esse cheiro. Que aí é... O olho. Todos os outros, né? É visual. Então vamos montar o nosso prato aqui. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Bem, mesa, aposta, aliás, tudo combinando, olha só que maravilha, parece que adivinharam o que a gente ia fazer É óbvio, aspargos, verde, verde Sérgio, vamos sentar, né, agora, depois desse sacrifício todo É, ficou sem querer tudo combinando, né As cores, o verde, ficou bonito Vamos ver se os aromas, os sabores, o vinho Ah, tem que fechar, né As cores das araras aqui Vamos à luta, então Vamos à luta? Vamos provar, então Vamos à luta Fantástico Fantástico Bom, quando eu convidei você a vir aqui com mais uma gastronomia, eu não tinha dúvida que ia sair algo muito interessante Olha, meus parabéns Muito bom, muito bom Muito bom, Sérgio, meus parabéns É como eu digo assim, ó Eu gosto muito da cozinha, cozinhar, receber os amigos, aquela coisa toda Porém, a gente não conhece muita coisa, mas essa possibilidade de interagir com outras pessoas, seja aqui, seja ali, de a gente aprender alguma coisinha mais, desperta na gente o seguinte, quero fazer aquele prato que o Sérgio fez É assim que funciona a cozinha, né É, eu também, eu tô olhando televisão, tô olhando no livro, quando dá uma receita, bate, vou lá e anoto, não sei, é tipo uma aventura, tu fazer um prato novo, é, sei eu, tem adrenalina numa coisa, né, tu não saber o que vai acontecer Gente, gostaram? Azar na cozinha, mais um capítulo aqui, um oferecimento, tenho que agradecer muito, Beltrame Supermercados, onde você encontra tudo lá, tudo que a gente usa aqui A favorita, essa bela loja aqui que nos oferece, essa cozinha fenomenal aqui, com apoio da Heineken, da farinha marinesa, Emporio Garimpo com essa mesa posta maravilhosa aqui E Best Beef Boutique, que em breve vai ter seus produtos aqui também, por que não? E vinhozinho lá da Argentina Salve Felicidades Que você tenha na tua vida muitas emoções, que a gente sabe que você gosta muito desse lado aventureiro E quem sabe um dia a gente tenha oportunidade do meu programa estar junto com você e tua parceria Vamos lá, obrigado mais uma vez, azar na cozinha aqui, meu amigo Sérgio Almeida, obrigado Saúde Asa na noite Asa na noite Asa na noite Asa.. Asa na noite Oh, 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 oh